O dia dos pais é uma data que representa alegria e é regada a festas e muito amor mas devido a pandemia do novo coronavírus, as comemorações deste ano serão diferenciadas Todos os anos, os pais costumam receber o carinho e dedicação dos filhos Na casa desta técnica de enfermagem, mesmo com a pandemia, o pai será lembrado com mimos Quem sabe um almoço, como eu moro com o meu pai, a gente já convive junto, então vai ser mais fácil Aos 68 anos, seu Antônio é pai de quatro filhos e tem um neto É ciente dos riscos da Covid-19 e mesmo sem festa, garante que terá comemoração em família Se for só a família, tem, né? Só a família, não tem os outros vizinhos porque ninguém pode abraçar ninguém, né? Então a família pode A família pode, porque a família é a família, né? Não tem jeito. A pandemia mudou tudo em todo o mundo E por causa da Covid-19, o dia dos pais para o vigia José Medeiros não será o mesmo Perdeu o patriarca da família, seu Acris de Correia, no último dia 3 de setembro Um mês e um dia antes de seu aniversário Se estivesse vivo, teria completado 69 anos no dia 4 de agosto Cada 12 de agosto Se comemora-se o dia dos pais E como a gente Acabamos de Perder o nosso ente querido Então Ficou esse vazio nesse dia Essa professora também perdeu o pai Há poucos dias Não vai poder dar presentes, nem um abraço Mas na escola onde trabalha, junto a outros colegas Está organizando uma comemoração remota Para os pais dos alunos É um momento que a gente não vai estar podendo fazer essa festinha Na escola, oferecer para os nossos pais Então a gente já combinou para fazer essa festa no sábado Onde os professores vão manter a distância Ficar à frente da escola Com as frases, com a homenagem ao dia dos pais Para que não passe em branco Pai é para sempre E não pode ser esquecido Mesmo em tempos de pandemia É possível fazer com que eles se sintam Privilegiados e amados Feliz data a todos os pais Valergiados e amados Ficou sem fins Ficou sem fins